E só foi eu falar que tava faltando um evento aqui no U-Ross Island Em que eles tacaram 5 eventos de uma vez Sim, gente! Vamos ter 5 eventos, um atrás do outro Aqui no U-Ross Island Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu estou de volta nesse jogo maravilhoso Então já vai deixando o like, né? Se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas Segue a gente lá nas outras redes sociais E deixe seu comentário e seu like Que é muito importante Vamos lá discutir sobre esses eventos que estão chegando Aqui no U-Ross Island Sim, é, gente Tô feio eu postar um vídeo assim, hein? Cadê os eventos? Apareceu 5 eventos E o primeiro evento que vai chegar, gente É o evento de outono Mas Sarah ainda vai chegar evento de outono aqui no U-Ross Island Ainda vai chegar, gente Dia 4 de outubro Está chegando o evento de outono aqui no U-Ross Island Quando é 4 de outono Eita, 4 de outono Peraí, que é isso? Buguei Quando é dia 4 de outubro Uma sexta-feira Como vocês sabem O U-Ross Island Ele sempre atualiza A sexta-feira Ele sempre atualiza a sexta-feira O U-Ross Life também A Maria dos Jogos sempre atualiza dia de sexta-feira Tá, gente? E sim Ele vai atualizar sexta-feira agora Tá, gente? Trazendo esse novo evento De outono, né? 2024 Que vai trazer cavalos novos Acessórios novos E também acessórios antigos E tudo mais, tá? E provavelmente vai ser naquela mesma ilha do ano passado E eu acho que eles vão misturar Como o ano passado Outono e Halloween No mesmo tempo Como vocês sabem, né? E é isso De logo após ele, gente Mas Sarah E o Hobbit de competição? É, gente Ele ficou para novembro Mas antes de falar nele Vamos continuar Na sequência Na sequência Logo após o outono, gente Vai chegar o nosso evento de Halloween Aqui no U-Ross Island Sim Depois que eu critiquei Cadê? 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 Ele chegou, tá? Dia 25 de outubro Vai chegar, gente O evento de Halloween Aqui no jogo É bom para vocês ficarem ligadinhos, gente Ligadinhos Logo após esse evento Que vai ficar por um tempo Dia 8 de novembro Tá? Dia 8 de novembro Vai chegar o Hobbit de competição Mas Sarah Eles colocaram para trás Sim, gente Já faz mais de um mês Ou dois Que eles ficam colocando Esse Hobbit de competição Para trás, sabe? Ah, ia ser Ia ser nessa sexta-feira agora Mas aí eles colocaram O de Outono Ah, ia ser Depois dessa sexta-feira Colocaram o de Halloween Não É Depois É duas semanas Depois parece Que é o de Halloween Mas aí eles ficam colocando Para trás Para trás Para trás Nada para frente Para frente Para frente Entendeu? É isso Aí, gente Aí chega uma parte interessante Depois do Outono É Outono Depois do Halloween E depois do Hobbit de competição Chegando aqui no Josias Vamos ter o quê? Ah, Sarah é o Natal Claro Não, gente Vamos ter Uma nova ilha Será? Não, gente Não é uma nova ilha Calma aí Calma aí Que eu vou explicar Sabe aqueles ovos Lá na Na caverna Lá no Na ilha do vulcão Nessa atualização Eles vão gerar um sentido Entendeu? Porque Na descrição Desse evento Eles falam Eles falam que Você vai poder Explorar Uma caverna de dragão Na ilha do vulcão Tá, gente? Então Eu acho que Vão acrescentar Mais uma parte Da ilha Vão colocar Mais um espaço Lá na ilha do vulcão Vão atualizar A ilha do vulcão Isso vai acontecer Dia 22 de novembro Tá, gente? Tá? Eu vim aqui Dar um geral De atualizações Pra vocês Pra vocês ficarem Ligadinhos Nessas atualizações Tá? Dia 22 É A nova Caverna de dragão Lá Na ilha do vulcão Lembrando que Pra vocês Terem liberado A ilha do vulcão Vocês precisam ter Nível 500 Aqui no Your House Island Tá, gente? Então Quem é novato Recomendo Vocês aí Tentarem subir De nível Tá? Que aqui no canal Eu já tenho Vídeos Muito antigos Mostrando dicas E dicas De como subir De nível Quem não lembra O nível máximo Daqui do jogo É 750 Como eu sou Nível máximo Aqui no jogo Tá? Aí Depois Dessa Atualização Temos O que? O Natal Né, gente? Que vai vir Dia 13 De Dezembro Né, gente? No instante, né? Rapidinho Dia final do ano Né? Então Essas daí São as atualizações Não tem nenhum Spoiler Como eu já falei No vídeo passado Eles não tá com spoiler Nem nada disso O outono Vocês sabem Que vão vir Acessórios Antigos Sempre vem O acessório Do ano passado Que São esses acessórios Aqui Parecidos com Esse daqui Ó São Papel de coroa Aqui Outono Limitado Ah Isso daqui Foi no Do Natal Tá? Vem várias Coisinhas Exclusivas Do outono Tipo Essa torta É do outono Tem vários acessórios Do outono Tá, gente? Só que A maioria De meus cavalos Estão Tudo aleatoriamente Com eles Tá? Essa aura Aqui É do outono Aí tem Essa lanterna As lanternas Vêm no evento De outono Quem quer Essas lanternas Provavelmente Elas vão voltar No evento De outono Que elas voltaram Dois anos Seguidos Tá? E É isso Também Os novos cavalos De outono Como vocês sabem São bem aleatórios Então taca isso Tá? E Também Provavelmente A gente vai voltar Naquela ilha Que tinha um Que a gente era Pra pegar essa chave Em Golden Mapcase Que Essa chave A gente trocava Pra liberar Pra liberar Os cavalos Se eu não me engano Eu não consegui Nenhum cavalo Do ano passado Porque era um árabe Eu não lembro Quais eram os cavalos Do outono Do ano passado Gente Era um árabe O Fjord E Se eu não me engano O Frizzion Não O Frizzion Foi do ano Retrasado Eu não lembro Gente Coloca aí nos comentários Que eu falei Os cavalos Do ano passado Sinceramente O Peixe era um abóbora Foi de 2022 Se eu não me engano Esse Peixe era um abóbora Aqui Gente Ele é bem velhinho Tá gente Eu achei ele uma coisa linda Principalmente com essa Cri Nessa cor Que lindo Gente É um abóbora Eu tenho um abóbora Lá no Não Esse daqui é o laranja Gente Temos o laranja aqui Cavalo abóbora E temos o abóbora Lá no Host Life Gente Então Essas são as atualizações Que eu vim avisar Pra vocês Que finalmente Eles se pronunciaram E trouxeram Finalmente Colocaram lá Tá Um monte de atualizações Quem não sabe Onde olha isso Quem não consegue Entrar no Discord Deles Ó É o seguinte Vamos lá Gente Quando vocês entram Aqui Né gente No jogo Pra entrar Aqui embaixo Aqui em sobre Aqui embaixo Temos aqui Os eventos Onde eles falam Tudo sobre os eventos Quer apertar Aqui em ver mais Aí aqui Tem os eventos Que tá acontecendo Aqui é o do outono Como eu falei Dia 4 Dia de outubro Vai vir Ele Sexta-feira Dia 25 De outubro Vai vir O Halloween Sexta-feira Dia 8 Os eventos Eles não chegam Nenhuma notificação Do grupo Do Ross Island Pra mim Só chega Do Ross Life Entendeu Aí eu não sei Por que Gente Então Espero que tenham gostado Do vídeo Já deixa um like Se inscreva no canal Compartilha Pra mais pessoas Gente Coloca aí nos comentários Dicas E sugestões Pra mais vídeos Então beijos Abraços E fui Fui Gente Tchau Tchauzinho Tchau 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 Tchau